Primeiro, do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende exatamente essa audiência pública. Presidência convida a tomar assentos à mesa os seguintes convidados e convidadas. Iara Félix Pires, superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino, representando a secretária de Estado e Educação, Júlia Santana. Obrigada, Iara, pela presença. Denise de Paula Romano, representando o Sindicato Únicos Trabalhadores em Educação, da Rede Estadual. Obrigada, Denise. A Júlia Moreira, que é presidenta da Juventude Socialista do PDT. Também obrigada, bem-vinda. E o Flávio Alberto do Nascimento, que é representante dos Vigilantes das Escolas do Estado de Minas Gerais. Ainda registramos a presença da Roseli Brandão, que é membro da Comissão de Ética do PDT, e Fabiano Tamietti, presidente da Fundação Leonel Brizola. Nosso saudoso Leonel Brizola. Como nos faz falta, não é? Então, mesa constituída, sejam todos e todas bem-vindos. Agradecemos antecipadamente por cada um que atendeu o chamado aqui da nossa Comissão de Educação, para que nós possamos fazer esse importante debate. E, inicialmente, eu passo a palavra, então, para o deputado Carlos Pimenta, que é o autor do requerimento que deu origem a essa importante reunião, essa importante audiência pública, para suas considerações iniciais. Muito obrigado, deputada Beatriz. Boa tarde, gente. Boa tarde. Está fraco, hein? Boa tarde. Que bom. Primeiro, eu quero saudá-los. Eu acho muito importante a participação de cada um. Essa é uma audiência em que a gente vai focar nesse projeto. E eu queria, também, pedindo licença a você, saudar o prefeito de Buenópolis, o Celinho, que está aí presente, grande companheiro. Uma salva de palpa, Celinho, aí, também. Isso é importante. Ele esteja aqui, ele como prefeito municipal, e ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande lá no seu município. Quero saudar as nossas convidadas, o nosso convidado é apresentante dos vigilantes, que estão aí nessa luta muito grande aí pelos seus direitos. Receba aí a nossa admiração, o nosso apoio integral ao pleito de vocês. Agradecer a deputada Beatriz. Ela tem revolucionado essa comissão de educação, Beatriz. Isso é muito importante. Pela sua experiência como dirigente sindical, pela sua luta, uma pessoa que realmente conhece profundamente as questões educacionais aqui do nosso Estado. E você tem feito isso com muita maestria, com muita experiência, com muita personalidade. E, por isso mesmo, eu fiz questão de poder trazer ao debate este projeto. E eu quero deixar muito claro que não é um projeto terminado. Os artigos que aqui estão, na verdade, eles foram apresentados em 2015. São quatro anos que nós estamos aí na luta para poder votar este projeto. E imaginem vocês o que aconteceu em quatro anos, nas escolas públicas aí de Minas, do Brasil todo, os dramas que aconteceram, os massacres que aconteceram, não só o massacre físico de um maluco que chega lá e atira e mata todo mundo, mas o massacre mesmo nas pretensões da nossa juventude, dos nossos estudantes, uma falta de um diálogo maior do governo com a comunidade estudantil, estudantes, pais de estudantes, as pessoas que moram. A gente poderia hoje estar em um patamar muito diferente, sabe, Beatriz? Eu vi agora uma pesquisa que foi feita entre todas as escolas brasileiras, na excelência de estudo, de qualidade do estudo que é oferecido, infelizmente, Minas está lá no 18º lugar. 18º lugar. Então, é uma coisa que a gente tem que preocupar, tem que ter mudança. Se está dessa maneira, é porque está errado. Nós poderíamos estar nos primeiros lugares, disputando, nós temos que estar em primeiro lugar, nos primeiros lugares, disputando, como o Estado campeão de aprovação. O grau de repetência nosso aqui em Minas Gerais está em torno de quase 25%. É alto. Isso demonstra que tem algo que tem que ser feito, precisa ser feito. É necessário que o governo encare esses dados, que são indicadores importantes, potenciais, para que a gente possa direcionar o nosso trabalho. Mas o nosso projeto, ele é um projeto que visa não só a segurança física dos alunos, mas a segurança espiritual, a segurança intelectual. Isso é muito importante. Eu pertenço a um partido, vejo que com muita alegria a equipe nossa do PDT de Minas Gerais, aqui presentes, os companheiros e companheiras que aqui estão. e hoje uma das bandeiras que nós temos na nossa mão é a bandeira educacional. E tem que ser mesmo. Se não for um investimento em uma educação de equilíbrio, de qualidade, se a gente não tiver uma opção pela educação no nosso país, olha, vamos precisar aí de décadas e décadas para que a gente possa chegar pelo menos nos patamares aceitáveis. Nós estamos muito atrás de outros países da América do Sul. Nós estamos aí muito atrás de países que não têm a riqueza que o Brasil tem, que não têm o PIB que o Brasil tem, e a gente tem que investir na educação. E para que a gente possa ter uma educação eficaz, é necessário que a gente tenha a segurança, uma paz interior, uma paz nas nossas escolas. Eu vejo aqui a luta dos vigilantes, que estão aqui presentes. Um dos primeiros atos que nós temos que ver, e eu falo aqui, inclusive, para representar a educação, é para que o governo do Estado possa ter uma disponibilidade ao diálogo. Eu entendo de que a escola hoje, infelizmente, não precisaria ter. Mas a escola hoje, ela tem que ter hoje uma vigilância para saber quem entra, quem sai, para saber quem tem as boas intenções, e quem não tem boas intenções. Então, eu acho que essa questão é um capítulo à parte, sabe, Beatriz? Que nós temos que discutir aqui. E você tem discutido isso com muita propriedade. Então, eu estou propondo o projeto, e esse projeto eu estou propondo o diálogo. Então, eu acho que a gente pode aqui apresentar sugestões, eu acho que a gente tem que, nessa comissão, apresentar novas propostas, modernizar esse projeto, que é um projeto que já foi escrito há quatro anos atrás, e o mundo muda. Hoje é de mês em mês, é de dia em dia, não é de quatro em quatro anos, não. Então, eu espero que a gente possa levar esse projeto, ainda esse ano, para uma discussão maior, nós possamos ter uma lei que traz a paz na escola, a paz para os alunos, a paz para os pais dos alunos, para os professores, e que a nossa escola seja um ambiente de muita recepção, para que os alunos que vão para a escola se sintam abraçados, protegidos, isso é muito importante. Para mim, eu sou médico, eu estudei em escola pública, estudei o meu curso de medicina em uma escola pública, na Unimontes, eu sou um privilegiado, porque eu tive oportunidade, através da escola pública, de ingressar no curso de medicina e formar em uma escola pública. É isso que eu acho que tem que existir para todos nós. É um ambiente melhor. Nós podemos criar um ambiente muito melhor nas nossas escolas públicas. Nós podemos e temos o dever de discutir as questões das escolas. Agora mesmo aí, o governo, numa contenção de despesas, de repente ele queria, por falta de condições financeiras, acabar com a escola em tempo integral. A Assembleia interviu pesadamente, nós não aceitamos. E essa proposta, ela foi revista e ela vai voltar a ter a escola de tempo integral. Tudo que se investe na educação é investimento que traz um retorno muito grande. Nada paga, nada se compara aos investimentos educacionais. E nós temos que ter isso. Senão, nós não vamos ter nunca um Brasil para todos, nós não vamos ter nunca um Brasil de oportunidade. sempre, se a gente não tiver uma educação de qualidade, sempre quem tem dinheiro é que tem os melhores lugares, as melhores universidades, os melhores salários. Veja bem a Unimontes, Beatriz. A Unimontes é hoje uma das maiores universidades que nós temos público em Minas Gerais. A Faculdade de Medicina da Unimontes, eu falo isso com muita tristeza, quando você chega, vê o resultado final do curso de medicina, 98% das pessoas que ingressam na Unimontes, que é uma universidade gratuita, que deveria ser para as pessoas pobres, 98% são de pessoas regressas de classes médias ricas e que frequentaram os melhores cursinhos. Por quê? Porque falta de oportunidade. Infelizmente, nós tentamos, de todas as maneiras, Fabiano, apresentar propostas aqui que pudessem, pelo menos, não privilegiar, mas dar uma oportunidade maior às pessoas regressas das escolas públicas. O projeto é inconstitucional. Você não pode carimbar o ingresso de uma faculdade pública de pessoas pobres. Você tem que dar oportunidade para as pessoas mais humildes. E essas pessoas só terão essa oportunidade se nós tivermos escolas boas, bem avaliadas, bem administradas, com bons professores e com um ambiente agradável, um ambiente seguro para os nossos alunos. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês. Vamos fazer uma audiência aqui bem interativa. Nós estamos sendo transmitidos aí, não sei se está ao vivo, na Assembleia, mas nós estamos sendo transmitidos para todas as cidades, através do Facebook, do YouTube. E é importante essa participação. Obrigado às pessoas que aqui estão, do fundo do meu coração. Obrigado a vocês. Obrigada, Beatriz, por nos proporcionar este momento. E nós vamos aprovar o projeto, o melhor projeto, entre todos os estados brasileiros, trazendo a paz para a nossa escola, para os nossos alunos. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Pessoal, então, vamos dar a sequência, de fato, nós estamos aí com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. As pessoas também podem acompanhar pelas redes sociais da casa, pelo canal, pelo YouTube, quando não fica ao vivo, também está lá, tudo é transmitido, às vezes pelo YouTube, às vezes pela TV Assembleia. Agradecer, mais uma vez, a presença de todo mundo. Agradecer, deputado, a oportunidade, porque, quando o senhor trouxe a demanda à nossa comissão, o senhor a fortalece para o debate. Eu costumo sempre repetir, as audiências públicas são muito importantes, porque elas possibilitam um processo maior, de mais participação, que não fica restrito à nossa atuação parlamentar. Então, a audiência é, de fato, sempre importante. Nós vamos seguir a ordem, nós vamos ouvir os atores sociais envolvidos no cotidiano da escola, então, vamos ouvir os trabalhadores, vamos ouvir a juventude, vamos ouvir os vigilantes e, na sequência, então, a Secretaria de Estado da Educação. Nós devemos ter ainda alguns deputados que participarão conosco. Eu já justifico que vários deputados que são da comissão, na verdade, essa comissão de educação, ela é constituída integralmente por deputados novos. Exatamente por isso, nós estamos em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual nem todos, inclusive, puderam estar conosco até o momento, mas tenho certeza de que virão. Então, para explicar, porque, às vezes, por que o deputado não está? Acontecem muitas atividades ao mesmo tempo na nossa casa, e essa reunião com o presidente também é importante para nós, porque era uma reunião específica com os deputados novos em primeira legislatura aqui da casa. Então, os colegas da comissão estão lá. Eu saí para fazer a abertura da nossa audiência, mas daqui a pouco eles devem estar conosco, tem plenário também, a gente vai aí se organizando. Então, nós vamos ouvir a Denise, professora, aqui representando o Sindhute, e, na sequência, nós vamos ouvir a Júlia. Está bem? Boa tarde a todas e a todos. cumprimentar os integrantes da mesa, e gostaria, deputado Carlos Pimenta, antecipadamente, agradecer e elogiar a iniciativa do projeto de lei, da abertura da discussão, que é um projeto de lei que dialoga de uma forma pedagógica, de uma forma humana, de uma forma sensata, em relação ao que a gente tem enfrentado no ambiente escolar, em relação à questão da violência. Antes de adentrar o assunto, não posso me furtar ao meu papel de representação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Então, gostaria de fazer um convite para todos e todas que nos assistem, e os que estão aqui, para o ato de amanhã, dia 30, às 17 horas, na Praça Afonso Arinos, onde nós defenderemos uma educação pública de qualidade para todas e para todos. O ensino fundamental, a educação privada e o ensino superior federal, que nós temos enfrentado dificuldades e cortes no orçamento da educação básica e do ensino público. Então, fica o convite para todos de Belo Horizonte, região metropolitana. Amanhã, às 17 horas, a nossa concentração na Praça Afonso Arinos. Um ato bonito, um ato cultural, um ato de alegria e de protesto para que nós consigamos reverter os cortes. E também um ato contra a reforma da Previdência, que nós estamos na batalha. E já aproveito e deixo também o convite e a convocação para a greve geral do dia 14 de junho, greve geral contra a reforma da Previdência. Bem, essa casa legislativa, em 2017, foi procurada pelo Sindyut por conta de questões de violência que nós enfrentávamos no ambiente escolar, por conta de reuniões com o Ministério Público do Trabalho, que foram motivadas por uma situação específica de agressão de uma professora do Estadual Central, que foi amplamente noticiada na imprensa. E todo esse processo, toda essa discussão resultou na Lei nº 22.623, de 2017, que foi uma lei amplamente discutida, com o apoio de inúmeros deputados da legislação passada. e nós temos cobrado, inclusive consta da nossa pauta de reivindicações, então é importante a representação da Secretaria de Estado aqui nesta mesa, a aplicação desta lei, que dialoga muito com a proposta do deputado, com a lei que nós estamos discutindo aqui, o projeto de lei que nós estamos discutindo, em relação ao acolhimento dos profissionais, a lei foca especificamente nos profissionais. E nós temos isso na nossa pauta de reivindicações, que é que essa lei seja aplicada, porque, até o presente momento, nós temos dificuldade para a aplicação dessa lei, da Lei nº 22.623. Aproveitando também, deputado, o senhor colocou a questão da escola de tempo integral e da iniciativa, através da Comissão de Educação e de outras comissões, e de outros deputados que também não são da Comissão de Educação, mas que encamparam a disputa e a necessidade da manutenção da escola de tempo integral, nós precisamos avançar, porque, até hoje, não foi divulgado nenhum cronograma para cumprir o que o governo se comprometeu com essa casa de retorno gradual da escola de tempo integral. Nós já estamos praticamente no mês de junho, o retorno previsto para agosto, e, até hoje, nós não tivemos nenhum encaminhamento, nenhuma publicação da Secretaria de Estado que organize esse processo, porque é necessário que as comunidades saibam onde é que a escola de tempo integral retornará, qual a quantidade de profissionais que deverão ser contratados para a prestação desse importante serviço à comunidade escolar aqui de Minas Gerais. E gostaria também, viu, Flávio, de dizer para vocês também, que são os vigilantes que estão na batalha há mais de dois meses, se não estou enganada, que vocês têm a solidariedade do Sindhute, a luta de vocês, a defesa do emprego, a defesa do pão de cada dia na mesa de vocês, nas panelas das casas de vocês, para alimentar os seus filhos, é uma defesa que nós temos feito e a faremos todas as vezes que houverem cortes, porque é isso que nós temos ouvido falar ultimamente, só em corte, principalmente dos que mais necessitam e dos que têm os salários menores e que estão em situação de fragilidade no Estado por conta da própria terceirização, que nós também denunciamos que é ruim, porque se encerra o contrato assim, em cinco minutos e sem pensar no que são mais de mil famílias sem o pão de cada dia na sua mesa. Então, vocês têm a nossa solidariedade. Fico o convite para vocês também para se juntar conosco no ato do dia 30, para que nós possamos defender uma educação de qualidade para todos e para todas. E, por fim, eu gostaria de acrescentar que é muito importante o debate promovido por essa casa, é muito importante que a Comissão de Educação acolhe as demandas da população, acolhe as demandas da educação. Não há um outro lugar, viu, deputado? E aí, elogiar muito a sua iniciativa, o requerimento através da comissão, se é que eu posso fazer isso, mas porque é aqui que nós discutimos as coisas relativas à educação, com as pessoas que estão na escola, com as pessoas que se formaram para estar na escola, com professores, com os estudantes, com a própria representação da Secretaria de Educação, para que juntos a gente consiga chegar a um bom termo, pelo bem da população, pela boa formação, por uma educação que inclua a todos e que coloque os nossos estudantes da Rede Estadual de Minas Gerais em condições de terem acesso a uma educação de qualidade para a classe trabalhadora, para o filho dos pobres. Porque o debate é basicamente esse. Qual é a educação que a classe trabalhadora merece? Qual é a educação que a classe trabalhadora precisa, que a classe trabalhadora necessita? Porque, pela educação, a gente consegue transformar a nossa sociedade. Como já dizia o nosso querido patrono da educação, Paulo Freire, que nós não podemos nos esquecer de lembrar dele nunca, porque ele nos ensinou várias lições e nós não podemos deixar de citá-lo todas as vezes que a gente discute educação de qualidade e educação para a classe trabalhadora do nosso Estado, e aqui em Minas Gerais e também no nosso país. Gostaria de agradecer a oportunidade, estamos à disposição para o debate e muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Denise. Nós vamos passar agora para a Júlia, mas antes convidar a presidenta do Simpro, Valéria Morato, para compor a mesa conosco. Seja bem-vinda. E ainda dentro do que o deputado Carlos Pimenta trouxe, também a Denise, a professora Denise, hoje nós aprovamos na reunião ordinária da Comissão de Educação, um requerimento exatamente solicitando essas informações à secretaria. Eu já havia feito essa solicitação por escrito, deve ter uns 10, 15 dias, e hoje nós aprovamos como requerimento que a secretaria nos informe, nem a progressividade, nos informa o que está em curso, o que está em curso, quais são as 500 escolas onde tem educação de tempo integral, neste momento, quais a quantidade de profissionais contratados neste momento, a quantidade de alunos atendidos neste momento, porque nós não estamos conseguindo identificar a escola de tempo integral no Estado. A semana passada, eu fui convidada, deputado, para uma audiência pública em Passos, pela Câmara Municipal, eu recebi uma moção, se nada, se eu não me engano, por todos os vereadores do município, em relação à escola de tempo integral, porque o município foi retirado. Nenhuma escola está em uma lista que havia sido divulgada há um tempo atrás pela Secretaria de Educação. Então, o município inteiro ficou de fora. E, na segunda-feira, a Comissão de Educação fará uma visita em Pedro Leopoldo. Foi demanda trazida a essa comissão, da escola, ainda durante as discussões da reforma administrativa, trazendo exatamente isso. Olha, se a nossa escola não tiver a educação integral, ela vai fechar, porque a dinâmica pedagógica toda da escola está vinculada à escola de tempo integral. Segunda-feira, então, nós faremos essa visita à escola. E, na quarta-feira, eu já deixo o convite, nós teremos uma audiência pública exclusiva para tratar deste contrato, que está encerrado, suspenso, depois o Flávio vai, de novo, pedagogicamente, nos contar tudo de novo, porque isso é importante. Às vezes, nós achamos que todo mundo sabe todo o contexto, e não sabe. É importante a gente sempre resgatar. Mas, na quarta-feira, nós vamos ter uma audiência pública que vai debater exatamente essa situação do contrato, e a segurança nas escolas, a importância da segurança, como vocês a exercem, que isso não substitui o poder público. Então, na quarta, nós teremos a possibilidade também de aprofundar nessa discussão. Nós vamos ouvir agora, então, a Júlia, que é presidente da Juventude Socialista do PDT. Júlia, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui na nossa comissão para fazer este diálogo. Então, a palavra é com você. Até uns 10 minutos. Bom, boa tarde para todo mundo. Cumprimento a todos. Principalmente agradeço ao deputado pelo convite, pela oportunidade de falar. Bom, eu quero fazer uma contribuição rápida. Eu não quero fazer uma fala cansativa, mas, para isso, eu vou fazer um resgate bem rápido. Como já falaram, meu nome é Júlia, tenho 23 anos, sou de uma cidade bem pequenininha, aqui no interior de Minas, que se chama São Gonçalo do Reabaixo. Não sei se quem conhece. É uma cidade de 11 mil habitantes, que é até um ponto fora da curva, a nível educacional. Porque o que a gente vê, ou uma situação mais geral, é que as políticas educacionais, e, às vezes, o Estado não conseguem chegar nessas cidades pequenas. Pois bem, eu formei lá na escola pública, passei na UFMG, num curso que se chama Ciências do Estado, que é um curso que engloba, em grande parte, o processo de elaboração e execução de políticas públicas. E é bem multidisciplinar, assim como o projeto de lei apresentado pelo deputado. Bom, tendo feito o meu dever de casa e lido o projeto, eu quero contribuir aqui, de uma forma mais geral, pontuando três coisas. Primeiro, a abrangência, a importância e a atualidade desse projeto. Segundo, o tipo de cultura administrativa que a gente precisa ter para que ele continue dando frutos, depois de aprovado, e falar de uma experiência similar. Bom, a gente sabe que a escola é um momento, é um espaço de formação para além da família, muito importante na vida de qualquer jovem. E a gente sabe também a realidade, no geral, em que vivem a maioria das escolas públicas. Às vezes, por ingerência ou por falta de estrutura, às vezes, os professores, os vigilantes não têm apoio, enfim. Por isso, eu acredito que, observando toda essa situação, o nosso deputado apresentou, em 2015, esse projeto que vai visar fazer do ambiente escolar um espaço saudável, mesmo sabendo de todas as dificuldades que existem, para alunos e familiares. É um espaço que afaste a violência psicológica, a violência física, o vandalismo em geral. E vejam só, o tema não só continua atual, como ficou mais flagrante depois de tantos fatos tristes que a gente teve agora em Suzano, a gente teve em Realengo anteriormente. Foram os casos que a gente assiste todos os dias de violência. E, para isso, eu estava lendo o projeto, ele vai visar criar um programa que vai ser instituído principalmente em escolas estaduais, mas podendo ser a nível municipal, através de convênios, de conscientização, de prevenção, de controle de violência, em geral, nas escolas, criando um esforço em conjunto, equipes multidisciplinares, para perceber as situações, dialogar e criar atos, criar ações que vão fazer com que essas situações não se agravem. Na verdade, é na prevenção, que é onde a gente devia atuar sempre. E eu percebo que o deputado fez um diagnóstico muito preciso, porque não adianta a gente se chocar com a violência na escola depois que ela acontece, depois que ela bate na nossa porta. Nós todos que estamos aqui, nós temos o nosso papel no sentido de ser responsáveis, de valorizar a luta do professor, valorizar a luta do vigilante, perceber a vivência de cada aluno no dia a dia, ser como uma comunidade. Só que acontece que a gente tem tido pouca aptidão em acompanhar a execução de projetos, a efetividade, o dia a dia das coisas que a gente aprova. Seja numa associação em que a gente destina uma verba, falando do nosso tema aqui, especificamente, na escola. Muitas vezes, eu não sou acadêmica da educação, especificamente, sou acadêmica do papel do Estado na nossa sociedade, mas, muitas vezes, esses desacertos nos ambientes escolares, eles advêm de uma metodologia talvez inadequada, porque as pessoas, os professores, as equipes, não têm tido, às vezes, estrutura suficiente para fazer isso. E é isso que esse projeto, no meu entendimento, traz. Não adianta apenas construir ou provar, ele traz a possibilidade de a gente continuar acompanhando a escola, os alunos, os professores, a comunidade em geral. A gente precisa possibilitar a retroalimentação desse sistema. E eu fui pesquisar, estava lendo sobre, e fui pesquisar exemplos parecidos com o projeto que o deputado apresentou, que foram vitoriosos. E eu achei um projeto muito bacana, que é da Finlândia, que chama Kiva, é um acrônimo para contra o bullying, em finlandês, não falo finlandês, mas, enfim, ele conseguiu eliminar cerca de 80% dos casos de violência e bullying nas escolas. E como é que ele funciona? Funciona, assim como, numa similaridade com o projeto do deputado, ele consiste em envolver família, professores, profissionais de segurança pública, Estado. no processo, por exemplo, não é só falar com os pais para ficarem atentos ou ter mais profissionais e ter psicopedagogos, que também são muito importantes. Também envolver testemunhas, pessoas que vivem aquilo diariamente, os colegas que estão ali percebendo, porque o que a gente não tem conseguido fazer é dar atenção às pessoas, aos detalhes, e é isso que faz a violência ficar tão evidente. Então, eu acho que, no fundo, esse projeto é mais que um programa anti-bullying ou anti-violência. Ele é a apresentação de uma filosofia que visa o bem-estar da comunidade escolar como um todo e é, na verdade, um ponto de partida. A educação é o caminho para a emancipação de todo mundo. A gente não vai conseguir se a gente não viabilizar a estrutura para isso funcionar. Enfim, não sei se foi muito clara, não sei se hoje eu dei a pensar sobre isso, mas acho que a contribuição enquanto jovem, ingresso de escola pública, que eu podia dar. Beleza? Inclusive, amanhã tem manifestação. Todo mundo devia ir. Obrigada, Júlia. Muito importante. Muito importante sua contribuição na perspectiva da sua representatividade. Nós vamos ouvir agora a professora Valéria Morato, mas, antes disso, já registrar que está conosco o deputado estadual Coronel Sandro, que também faz parte da nossa comissão de educação, e convidar para compor a mesa conosco a Andressa Rafaela, que é a subsecretária de Prevenção à Criminalidade, representando aqui o secretário de Segurança Pública. Seja bem-vinda, Andressa. Então, nós vamos passar agora para a Valéria. Nós combinamos uma dinâmica de ouvir a representação dos trabalhadores, estudantes, os vigilantes, e aí nós vamos ouvir, então, a representação do governo do Estado na sequência. Está bem? Com você, Valéria. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, deputada Beatriz. Boa tarde, deputado. Todos os deputados que estão aqui. Representação dos estudantes, representação governamental, dos trabalhadores. eu quero cumprimentar a todos pela iniciativa, pela Comissão de Educação, mais uma vez, pela iniciativa desse debate. Nós, eu sou o presidente do Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada de Minas Gerais. E nós entendemos que esse projeto, ele é extremamente importante para a educação como um todo. sabemos que a educação e a escola refletem a sociedade. A escola não é uma ilha. Dentro da escola, os seres, os entes que compõem a escola vivem na sociedade e são influenciados por ela. Então, em tempos, a escola precisa ser também construtora da paz para que esses cidadãos que voltem à sociedade também estejam prontos para desenvolver essa cultura da paz na sociedade. A escola precisa ser um espaço democrático, um espaço onde caiba todos e todas, indiferente de sua crença religiosa, indiferente da sua cor, indiferente da sua raça, indiferente da sua opção sexual. e a conjuntura em que estamos é uma conjuntura de muito estímulo à violência e à perseguição das diferenças. Então, mais do que nunca, estar levando para dentro da escola todos os entes que fazem parte dela é extremamente importante. e ter a escola de portas abertas para a sociedade representa também que a escola tenha o mínimo de segurança possível em todos os aspectos e para todos os que estão ali e ao entorno dela. Então, seja para as famílias, seja para os alunos, seja para os docentes, para todos, para os trabalhadores que estão dentro da escola. Então, nesse sentido, é um prazer estar aqui discutindo esse projeto. Nós precisamos cobrar a efetividade do projeto para que a gente possa, num tempo mais rápido possível, deputado, retomar uma conjuntura ampla de paz no nosso país. Obrigada. Obrigada. Valéria, muito obrigada. Aqui conosco também o vice-presidente da Comissão de Educação, o professor Betão, que fará lá a discussão da Comissão do Trabalho e retornará para os nossos trabalhos aqui na nossa Comissão de Educação. É aquilo que eu expliquei. Diversas atividades. Eu gosto de explicar essa metodologia, Carlos Pimenta, Sandro, porque às vezes as pessoas não nos veem no espaço e acham que é uma ausência. E muitas vezes não é. É porque são múltiplas tarefas e a gente, dentro dos compromissos que nós temos, vamos nos organizando. Então, nosso vice-presidente está lá na Comissão do Trabalho, deve retornar e, possivelmente, agora também está tendo plenário ao mesmo tempo que acontece a nossa comissão e outros colegas parlamentares estão lá. Nós vamos agora ouvir então o Flávio, que é representante dos Vigilantes, das Escolas do Estado de Minas Gerais, conversará conosco e, na sequência, então, a representação do governo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão na mesa aqui, o deputado, pelo convite, agradecemos. E toda a sociedade de Minas Gerais que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Nós estamos aqui já tem dois meses e dez dias que nós começamos essa luta. De onde veio essa luta? No começo de março, a secretária da Educação enviou um comunicado para as escolas do Estado para retirar os vigilantes das escolas, extinguir a vigilância nas escolas. Segundo o governo, Zema, era para ter uma economia. E nós, a partir desse dia que nós sabemos, tomamos conhecimento desse comunicado, nós começamos a luta, não somente pelos nossos empregos. É claro que nós somos pais de famílias, temos famílias que dependem do nosso emprego, mas nós entendemos que uma escola sem vigilância é uma escola fadada à destruição, à depredação, ameaça professores e trabalhadores que estão ali. Então, eu quero explicar para os governos, aos representantes do governo que estão aqui, que o governador, ele prometeu em campanha a gerar emprego. E o que nós estamos vendo é ele desempregar vários pais e mães de família desde o início do seu governo. Falando que o governo está quebrado, que o governo não tem dinheiro. Nós entendemos uma vez que o governo está quebrado, ele vai fazer o quê? Enxugamento. Isso é o óbvio. Mas, esse enxugamento que o governador está fazendo é um enxugamento injusto e um enxugamento menosprezando a classe trabalhadora de baixa renda. Porque nós não vemos o governador fazendo enxugamento nos seus passeios de jato. Nós não vemos o governador fazendo enxugamento com a Minas Arena, que é nove milhões. Nós não vemos o governador fazendo enxugamento nos cargos comissionados. Inclusive, nós gostaríamos de perguntar à representante da secretária, porque uma vez aqui, representante, a secretária falou nessa audiência... Oi, Yara. Desculpa. A senhora Yara. A secretária Júlia falou aqui que estava catando moedinhas. E, há um mês, mais ou menos, ela ganhou um cargo comissionado. E nós queríamos uma explicação da secretária. Infelizmente, ela não está aqui e gostaria que a senhora Yara explicasse para a sociedade mineira que enxugamento é esse, que quer fazer corte e dar ao secretário de governo um cargo comissionado e dar à secretária de educação outro cargo comissionado e demais pessoas envolvidas no governo ganhando cargo comissionado até 50 mil reais. E, por enquanto, que o governo está querendo cortar vigilantes, que é essencial para a segurança das escolas, para a segurança dos diretores. Eu quero aqui trazer um fato sobre a nossa profissão. Ela foi incluída na Constituição sob a Lei 7.102 de 83. Passado o tempo, a Polícia Federal começou a soltar e demandar portarias. E, em 2012, a Polícia Federal fez a portaria 32-33, onde diz as atribuições e as responsabilidades dos vigilantes. E eu quero aqui pedir também ao governo que não solte nota para a imprensa que os vigilantes só tomam conta do patrimônio, que é mentira. as nossas atribuições, ela está além do patrimônio. A atribuição do vigilante, um vigilante preparado, um vigilante treinado, fiscalizado e licenciado pela Polícia Federal. A CBO de 2012 fala, Classificação Brasileira de Ocupações, que a vigilância é uma extensão da segurança pública. Ou seja, não é atribuição de câmeras, pasmem você, sociedade mineira, está aqui a representante dos diretores, apesar de ser particular, mas com certeza conhece também público. Pasmem vocês, o governo agora quer colocar na responsabilidade dos diretores a segurança das escolas. Eles querem colocar câmeras de circuito interno e segurança eletrônica. Uma vez acontecendo uma depredação, acontecendo um furto ou uma agressão ao professor ou um aluno, o diretor vai ser acionado por intermédio da segurança eletrônica, de uma central de segurança eletrônica, para depois o diretor se dirigir à escola, para depois o diretor ligar para a PM, para depois ser lavrado no boletim de ocorrência. E eu pergunto ao governador Zema, secretária Júlia, que economia é essa? Que economia porca? Que economia burra? que economia hipócrita? Nós estamos aqui para falar para vocês, vocês não conhecem de segurança. A vigilância foi criada para tomar conta de patrimônio, de servidores que estão ali no perímetro, dos alunos, dos visitantes, dos colaboradores e de todos aqueles que fazem parte da escola. E vocês retirar os vigilantes das escolas, vocês estão assinando um atestado de burrice. Ou, eu não sei qual a outra palavra, porque falar que está fazendo economia, vamos lá, ponto um, vai ter depredação do patrimônio, automaticamente o governo vai fazer o quê? Reformar as escolas. E da onde vai tirar o dinheiro? Do governo. Então, não é uma economia, vai ter gasto. Ponto dois, depois que tiver uma tragédia, uma morte, ou uma agressão ao professor, um dano físico, psicológico, como que o governo vai arcar com isso? Sendo que o vigilante está ali, prontamente treinado para evitar danos contra os profissionais que estão ali. Os professores, os alunos, eles chegam na escola, vê um vigilante fardado e armado, ele se sente seguro, porque ali ele sabe que não vai ter dano contra a vida deles e nem dano contra o patrimônio. Eu gostaria de perguntar ao governo que economia é essa que está em dia com a Minas Arena? Nove milhões de reais todo mês passando para a Minas Arena. Onde a sociedade mineira está ganhando com isso? Com essa parceria com a Minas Arena? Pelo contrário, está tirando dinheiro dos nossos impostos para dar para empresários. O voo em Minas, subsidiando passagem, para você que não sabe o que é o projeto voo em Minas, se tem um avião para decolar com 15 passageiros e for só dois, o governo subsidia 13 passageiros, ainda que tem só duas pessoas, falando que está estimulando, estimulando nada, está gastando o dinheiro do povo. E eu gostaria de perguntar ao governador, à secretária, à secretária, vocês fizeram um estudo antes de cortar a vigilância? Vocês procuraram saber a importância da vigilância? Vocês procuraram saber o impacto que vai ter na retirada da vigilância? Eu afirmo que não. Eu ouvi aqui de um deputado do Partido Novo, que eu conversei com ele e falei do perigo que é tirar a vigilância das escolas. Ele virou para mim e falou o tempo dirá e, se acontecer algo, a gente tenta dar um jeito. Ou seja, o governo está gerindo o Estado sem pensar no ser humano, sem pensar nos danos que vai causar para a sociedade. E a gente vê esse governo gerindo o Estado como gera uma empresa. Zema, o senhor não está representando o povo mineiro. E nós queremos perguntar se não tem dinheiro igual eles falam para aquele candidatou. Ele sabia que pegou o Estado do jeito que pegou. Cadê o dinheiro das emendas? Cadê o dinheiro que é repassado pelo Ministério da Educação? Cadê o dinheiro que é repassado das emendas parlamentares? Aí, ele fala que não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Se ele traz uma secretária do Rio de Janeiro e tem despesa com essa secretária, toda semana ela vai e volta, motorista, avião, alimentação, como não tem dinheiro para bancar os voos de helicóptero do vice-governador, os voos de jato do governador e os demais carros comissionados que não foram cortados até hoje. Aí, nós perguntamos de onde que é essa empresa de segurança eletrônica? onde vocês estão fazendo segurança? Eu estou vendo aqui que tem uma representante prevenção à criminalidade. Vai prevenir criminalidade na escola com câmera? Vai prevenir criminalidade com o circuito interno de TV? Vai prevenir criminalidade com o sensor de presença? Eu estou na área da vigilância há 18 anos. Eu nunca vi câmera prevenir crime algum. Pelo contrário, eles chegam, põem a cara na câmera para aparecer na câmera e não está nem aí. E aí, vamos lá, quer economizar? Depois que o crime acontecer, a polícia civil vai investigar, correto? E isso também vai gerar custo. A investigação gera custo para a população mineira. Então, vamos pegar crime contra o patrimônio, um custo nas reformas, crime contra a vida, investigação da polícia civil e o registro da polícia militar. Tudo isso está gerando vida, está gerando custo, está retirando do cofre público, está retirando dos nossos impostos. Eu gostaria de perguntar se a secretária fez esse controle, fez esse estudo para saber se vai tirar a vigilância, se vai compensar. porque, se for compensar, a gente nunca mais faz manifestação. Porque a gente entende se a nossa profissão ela foi criada, se foi criada uma profissão, deputado, específica para cuidar do patrimônio e para cuidar das vidas que estão no perímetro, para que tirar? Por que estão pensando em tirar? Por que não para com esse argumento e joga as claras para a sociedade mineira? porque nós estamos vendo, senhores ouvintes, senhores parlamentares, autoridades, que esse governo está agindo sempre nas escuras. Chega, corta, corta os empregos sem avisar. Chega, corta 80 mil crianças da escola integrada sem avisar. Chega e dispensa 9 mil professores sem avisar. Chega e fecha o AI. Um posto que ajuda demais nós, pobres, sociedade. Quem está lá nos gabinetes com ar-condicionado, quem tem um cargo e autoridade, não sabe o que nós passamos para tirar uma identidade. Não sabe o que nós passamos para tirar uma carteira de trabalho. Não sabe o que nós passamos para dar entrada no seguro-desemprego. Vocês, autoridade, não tem noção o que o pobre sofre na rua. Vocês não sabem o que é o pai de família ser chamado na empresa para assinar um aviso como já está tendo, deputados. Vários companheiros meus já estão assinando um aviso. Ali, ali, a prova ali. Já estão mandando vigilantes embora. Já está demitindo vigilantes. Eu gostaria de saber se esse governo que falou que ia gerar emprego está cumprindo com a sua palavra. Mas a sociedade mineira está atenta. Nem que for que a sociedade vai para a rua e tira esse governo e tira essa secretária e põe tudo novo. Mas nós vamos continuar lutando. Porque nós não estamos aqui, como eu falei, para atacar o ser humano Zema ou a secretária Júlia. Nós estamos aqui para repudiar essas decisões insanas, essas decisões hipócritas que estão tomando sem comunicar com o povo. Vocês são o nosso empregado. Zema, você é patrão na sua empresa. Aqui em Minas, você é o nosso empregado. Porque é pelo nosso voto que você está aí. E são nós que pagamos o seu salário. Tudo que você faz, tudo que o parlamentar faz, que o sistema público faz, tem que ser em benefício do povo. Porque é o povo que paga o salário dos deputados, dos secretários e do governo. E nós estamos aqui para pedir uma decisão. E pedir também o apoio dos deputados que já estão dando, mas um apoio mais efetivo. Porque não tem lógica. O governador Zema ir contra 90% dessa casa é a favor dos vigilantes nas escolas. 90%. Se nós estamos vivendo em uma democracia, por que que o governador está virando as costas para a vontade dos deputados e a vontade do povo? Que democracia é essa? Que até hoje eu não tive resposta. Já tem umas três comissões que eu pergunto e o governo até hoje não respondeu se a Constituição fala que todo poder emana do povo e o Zema está indo contra o povo. A secretária da Educação está indo contra o povo. Então que democracia é essa? O Zema está sendo um ditador. Ele está agindo como se fosse a empresa dele. Que ele chega e delega para os diretores. Olha, eu quero esse resultado. Acontece o que acontecer. Eu quero esse resultado. Mas lá, governador, o senhor pode mandar porque é uma empresa privada. Mas aqui é o governo. Aqui você tem que olhar os anseios do povo. Aqui você tem que olhar o que o povo está dizendo. e o povo está dizendo não ao desemprego. Não ao desemprego. E o povo quer explicação. O povo quer explicação, governador, secretária. 90% dos deputados. Eu quero convocar os deputados a fazer um protesto contra esse governo. Porque não tem lógica. 90% dessa casa querendo expandir até mesmo a vigilância para demais escolas. e o governador vira as costas. E nós vamos continuar com a reivindicação. Nós vamos continuar até o fim. E nós não vamos aceitar porque o governo de Minas não pertence à Zema. A Secretaria de Educação não pertence à Júlia. Pertence ao povo mineiro. Para concluir, para concluir, nós esperamos que toda a sociedade de Minas acordasse. Os pais que precisam de trabalhar e vão perder suas empresas porque não tem como deixar os filhos em casa. Nós conclamamos a sociedade de Minas. Úne-se a nós. vamos lutar por um Estado justo, por um Estado aonde olha os anseios do povo. Por isso que tem o Parlamento. Por isso que tem o governo. Para administrar os anseios do povo. E o povo está atento. E nenhum passo nós vamos dar para trás. Nós vamos avante, vigilantes. Você é guerreiro. Até mesmo você que pegou o aviso. eu quero deixar um recado para você que pegou o aviso. Nós não vamos desistir. Esse aviso vai ser rasgado porque a secretária vai ter que devolver a educação para uma segurança forte. Não tem como ter educação sem segurança. E nós estamos ali para levar tranquilidade para os professores, para os diretores, para os trabalhadores e para todos os alunos. Conte conosco, Educação de Minas, Sociedade Mineira. Conte com a vigilância forte e unida porque juntos somos fortes e unidos somos inabaláveis. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Nós vamos passar a palavra agora para a Andresa Rafaela Abreu Gomes que é a subsecretária de Prevenção à Criminalidade. Não, é lá, né? Boa tarde a todos os vigilantes. Boa tarde a todos os deputados da mesa, aos representantes aqui, ao Flávio que soube representar bem os vigilantes e eu acho que estão todos aqui se sentindo bem representados por ele. É bom a gente estar nessa casa com uma pauta tão democrática e num ambiente democrático. Eu acho que isso é o grande ganho que a Assembleia continua mantendo que são esses espaços de discussão ricos em que todos os lados são ouvidos e que o povo mineiro saia ganhando e que essa seja mais uma reunião que o povo mineiro saia ganhando, principalmente a educação. Bom, eu não estou aqui para falar em nome da educação, vou deixar esse desafio para a representante da secretaria. Eu estou aqui brevemente para falar sobre a política de prevenção à criminalidade que também atua dentro das escolas em parceria com a Secretaria de Educação. Essa é uma política que já existe há 15 anos, não é deste governo, é uma política de Estado que atravessa vários governos e tem alguns programas bem representados e que atuam há alguns anos principalmente nos aglomerados de Minas. O primeiro mais conhecido é o Fica Vivo, que muitos dos senhores devem conhecer de algumas escolas que a gente atua na rede estadual, nos aglomerados onde estamos. Junto com o Fica Vivo, que é um programa que atende jovens de 12 a 24 anos, a gente tem o programa Mediação de Conflitos, que é um programa que atende a comunidade, os territórios, os aglomerados mais violentos do Estado. Também temos o programa CEAPA, que acompanha pessoas em cumprimento de penas alternativas, e o PRESP, que é o programa que acompanha egressos do sistema prisional. Mas o que eu quero falar hoje? Eu quero dizer sobre a importância de nós apoiarmos esse projeto de lei e encabeçarmos uma discussão sobre a prevenção dentro das escolas. A prevenção que não está só dentro daquele muro, mas que ultrapassa, que vai para a comunidade e que é imposta ou, de alguma forma, afetada por toda a comunidade e toda a dinâmica das comunidades onde as escolas estão. Nós temos percebido, e é o trabalho que a prevenção faz dentro das escolas, que trabalhar com jovens formas pacíficas de resolver seus conflitos e capacitar as nossas crianças e jovens para que eles saibam lidar com o conflito, muitas vezes, é uma das principais estratégias de prevenção à criminalidade. E aí eu não estou entrando na discussão, Flávio, sobre o vigilante ou não, porque eu acho que esse é um ponto muito específico e muito importante de ser discutido, mas eu estou falando de como a gente trabalha com as nossas crianças, os jovens e a comunidade escolar. As famílias, a juventude, as lideranças comunitárias, os moradores precisam parar para discutir a realidade do ambiente escolar. E eu acho que esse é o desafio que nós temos. Quando a gente consegue trabalhar com os jovens que morrer não é uma opção, matar não é uma opção, brigar não é uma opção e que a gente tem que aprender a lidar com a diferença, minimiza os conflitos e as violências vivenciadas no ambiente escolar. E isso só é possível com disciplinas específicas, com o trabalho de sensibilização dos jovens, das crianças, com a comunidade escolar e a comunidade do entorno envolvida na discussão, com os professores nesses projetos conjuntamente. Os professores são atores fundamentais para resolver conflitos. Quantos conflitos vocês, vigilantes, os professores, os diretores, lidam no dia a dia do ambiente escolar? E que, se a gente não tiver a capacidade e a tranquilidade para lidar com aquele conflito, ao invés de apaziguar a situação, isso piora. Então, a política de prevenção faz um trabalho, junto às escolas estaduais do Estado, de capacitar professores, supervisores e auxiliar as escolas a lidarem com esses conflitos. Como a gente faz isso? Por meio de técnicas. A gente tem formas de conversar, de dialogar, de minimizar técnicas que ajudam todos nós a lidarmos com os conflitos. Então, por exemplo, comunicação não violenta é uma especialidade que tem que ser discutida dentro do ambiente escolar. comunicação não violenta, mediação de conflitos, escuta ativa, um fala, o outro escuta, o outro se posiciona, se colocar no lugar do outro, são técnicas possíveis de serem desenvolvidas. Eu sei que a educação já faz isso, mas é importante nós dizermos que a política de prevenção do Estado desenvolve com várias escolas, não são todas ainda, porque nós só estamos em 210 comunidades do Estado, aglomerados, mais violentos, mas nesses ambientes, nessas comunidades, nós trabalhamos com o ambiente escolar e com as comunidades, com as lideranças e com a juventude, no sentido de ajudar para que o ambiente escolar seja mais pacífico. Os jovens, principalmente os jovens atendidos pelo programa Fica Vivo, hoje são quase 10 mil jovens atendidos semanalmente, com um oficineiro, que é um professor da comunidade, que dá uma oficina de esporte, de futebol, de basquete, de barbearia, de muay thai, de manicure, de cabeleireiro, o que o jovem quiser. Ele desenvolve com esses jovens na comunidade gratuitamente, duas vezes por semana, e junto com essa juventude, ele vai problematizar as escolhas. Quais as escolhas que os jovens têm feito para a sua vida? Esse é o desafio do Fica Vivo. Esse é o desafio da política de prevenção. Contribuir para que esse público, muitas vezes, vulnerabilizado numa situação complexa de realidade de vida, consiga ter outras possibilidades para além de escolher a violência, para além de escolher o homicídio, para além de escolher matar e morrer. Então, esse é o desafio que nós temos. E a política de prevenção se coloca à disposição do ambiente escolar, da Secretaria Estadual de Educação, dos deputados, de todos aqui presentes, para juntos construirmos ambientes escolares mais pacíficos, menos violentos, mais suscetíveis à escuta da juventude, mas também de uma responsabilização de todos que estão nesse ambiente escolar. Muito obrigada. Muito obrigado, Andresa. Nós vamos passar a palavra agora para a Iara Félix, Viana, superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, quero parabenizar o deputado antes de cumprimentar toda a mesa, descumprir um pouco o protocolo, mas não sei se o senhor vai se recordar, mas iniciávamos essa discussão lá atrás, em 2014, quando já estava na gestão e quando já cuidava do programa Escola Viva Comunidade Ativa, que congrega muito o que nossa colega Andresa trouxe, que foi a partir dos núcleos do Fica Vivo que essas escolas foram instituídas. E lá naquela época já iniciávamos um pouco o desenho para tudo aquilo que hoje está aqui materializado no projeto de lei que o senhor traz. eu acho que três palavras-chave que aparecem logo no início do texto nos deixam muito à vontade para fazer essa discussão e para ampliar essa discussão principalmente, que é a pauta da interdisciplinariedade, da intersetorialidade, que é um desafio para todos nós, mas mais do que isso, das peculiaridades de cada escola apresentada no projeto. Com toda a geograficidade posta para o Estado de Minas Gerais, se a gente não se atentar para aquilo que é particular e único de cada escola, não há projeto de lei, não há proposta de governo que dê certo ou que tende a fazer sucesso. Estaremos tendendo ao fracasso, literalmente. Então, diante dessas iniciais que aparecem no projeto de lei, fica muito claro aquilo que temos como desejo enquanto Secretaria de Estado de Educação e enquanto política de Estado. Pensando nas peculiaridades em toda a diversidade posta para Minas Gerais, o que se tem hoje, na verdade, é um programa já instituído há alguns anos atrás, é um programa, na verdade, que visa a melhoria do clima escolar, mas mais do que isso, precisávamos acertar responsabilidades e dividir responsabilidades. Muito se fala, e eu fiquei muito feliz com a chamada, queria parabenizar a comissão, porque a chamada é paz nas escolas. E, normalmente, quando se vai tratar desse tema, o título é violência nas escolas. E a gente precisa, na verdade, melhorar um pouco esse termo, porque essa violência nas escolas é uma violência que está posta para a sociedade. E, quando a gente resume no cenário, no espaço da escola, essa responsabilidade fica muito focada nos educadores. E, quando um projeto de lei vem trazer a proposta da interdisciplinariedade, das ações comunitárias e de outros atores que são responsáveis e corresponsáveis nessa pauta, isso nos deixa um pouco mais tranquilos diante da discussão do tema, porque, na verdade, é uma partilha mesmo de responsabilidades que precisa fazer. Diante dessa proposta, desse programa que a gente já realiza na Secretaria de Estado de Educação e que vem, na verdade, compor muito da proposta e do projeto de lei, a gente tem o currículo como uma meta essencial. Disciplinas que tratem desse tema, elas são cruciais, mas temos uma base nacional comum que está aí, que a gente precisa, inclusive, implementar e confeccionar os nossos currículos. O currículo de referência de Minas Gerais foi instituído e aprovado pelo Conselho Estadual de Educação no final do ano passado. Este ano, o nosso desafio é a elaboração do currículo do ensino médio e, especificamente, para essas juventudes que estão postas para o nosso Estado, é que a gente, na verdade, precisa trabalhar as habilidades socioemocionais, pauta que está posta na nossa base nacional curricular. As habilidades socioemocionais, dentro desse nosso programa, ela congrega, na verdade, e divide orientações específicas para as escolas. Como, na verdade, um gestor de uma escola pública precisa se portar diante de determinados casos de violência. A quem ele recorre? A quem ele procura? Porque ainda, ainda hoje, infelizmente, os casos de violência chegam primeiro via imprensa. E não é assim que pode se dar a situação, porque a gente precisa trabalhar num viés da prevenção. E o viés da prevenção pressupõe uma organização institucional mais afinada e mais apurada, de modo que o gestor consiga ser pautado por guias, orientações, protocolos de atendimento, e que ele consiga fazer os reais encaminhamentos. E ter uma real clareza da divisão, que eu acho que, na verdade, resume parte do que a gente colocou como programa institucional. O que é indisciplina é do trato pedagógico, é do educador. O que é ato infracional se dispara para os outros atores e para as suas responsabilidades de atuação. Mas essa confusão entre atos infracionais e indisciplina é uma linha ainda muito tênue, e há ainda uma confusão muito grande em relação a isso. Acertado esse ponteiro no âmbito de concepção, no âmbito de conceitos, a gente, na verdade, vai ter decisões mais assertivas, tanto dos gestores escolares, quanto das políticas educacionais para toda a sociedade mineira. O que eu quero deixar aqui, deputado, é uma felicidade muito grande ao ler a proposta. Fiquei também feliz com a sua fala inicial, dizendo que alguns dos artigos ainda serão ou passarão por atualizações no texto, e eu acho que isso é fundamental, e por isso estamos aqui nessa discussão, nesse diálogo, justamente para aprimorar aquilo que a gente já vem desenvolvendo, com muitos desafios ainda, mas que a gente já vem desenvolvendo enquanto Secretaria de Estado de Educação. Quero dizer que alguns parceiros importantes estão na linha de frente desse programa, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, com os processos e técnicas, como a Andresa também disse, relacionadas a mediações de conflito, relacionadas a justiças restaurativas. Então, são modelos que se adequam de acordo com as necessidades e peculiaridades das escolas, como dito aqui no projeto de lei. Então, estamos muito atentos para a diversidade do norte de Minas, que são violências específicas, sul de Minas, que são completamente distintas. essa região metropolitana e grande BH que se apresenta de uma outra forma e, no paralelo disso tudo, essa nova juventude que está posta para todos nós. Juventudes essas que precisam ser compreendidas como sujeitos completos na sua formação, que precisam também ser ouvidos e que precisam fazer parte do processo de construção para a paz real nas escolas. Então, eu quero desejar aqui sucesso na empreitada ainda seguinte, nas próximas etapas do projeto de lei e dizer que a Secretaria de Estado de Educação está muito aberta para aprimorar ainda mais as discussões frente a esta pasta, principalmente contando com a colaboração desta Casa para o fortalecimento dos parceiros e corresponsáveis no que tange à violência da nossa sociedade. Obrigada. Muito obrigado, Iara. Pergunta do professor Cleito, o coronel Sandro quer fazer as considerações? Sim. Pois não. Deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento a todos que se fazem presente nessa audiência pública, parlamentares, convidados, funcionários do governo, sociedade civil. Prazer em recebê-los aqui. Um abraço especial aos meus amigos vigilantes que estão e presentes, estão na luta. E um caloroso, respeitoso e efusivo abraço ao deputado Carlos Pimenta, autor desse projeto, muito oportuno, que vem bem a calhar, pois se trata de uma ação que visa proteger aqueles na nossa sociedade que estão em situação de maior fragilidade, que ainda estão nos bancos escolares, sejam de creches, do ensino fundamental até o ensino médio, eu os considero são aqueles que precisam mais de nós. Alguns temas, deputados, antes de eu fazer uma alusão específica ao projeto de vossa excelência, eu gostaria de falar sobre a questão de violência em educandários. Eu posso falar pelo conhecimento teórico que tem e pela minha experiência prática com esse assunto. E quando falo isso, não é demagogia, não. Eu comandei uma unidade na Polícia Militar, lá no Nordeste de Minas Gerais, em Teófilo Otone, e talvez eu tenha sido aquele que fez um único projeto em que considerou realmente que as escolas eram alvo de grande violência. E todos que estavam naquele ambiente escolar sofriam essa violência. Alunos, professores, educadores administrativos, comunidade escolar adjacente, pais de alunos. E naquela oportunidade eu só pude implantar o projeto, eu já disse isso aqui em uma outra audiência, depois que um aluno foi assassinado dentro da escola estadual Tancredo Neves em Teófilo Otone. porque, infelizmente, naquele momento, havia um grupo de professores que não concordavam com a participação da Força de Segurança Pública, da Polícia Militar, para levar segurança para os alunos dentro do educandário. Após esse assassinato, eu não sei se eles passaram a concordar, mas a manifestação contra perdeu força. E assim eu fiz, utilizando um grande efetivo policial militar para esse tipo de atividade, que não é feito na cidade daquele porte. Na época, eu utilizei mais de 30 policiais militares para fazer segurança exclusiva em Salvingan. Lá tem mais de 32 escolas públicas na sede do município, no distrito-sede. E aí nós fizemos uma série de descobertas que nós não sabíamos. Primeira grande descoberta que nós fizemos depois que passamos a atuar. Eu não vou discorrer sobre o programa, que não que ele é bem amplo, mas só vou falar o que nós encontramos. Havia, sim, prática de inúmeros atos infracionais, que o Estatuto chama de atos infracionais, que são crimes praticados por adolescentes, porque nem por criança, a criança não pode nem ser, sofrer nenhuma medida sócio-educativa. E o que aconteceu? Esses atos infracionais eram tratados como questões pedagógicas, por diretores e professores. Então, havia uma cifra ali que não era de conhecimento das autoridades, de violações diversas que aconteciam. Isso passou a acontecer. E, a partir daí, teve escola que, inclusive, foi alvo de tiro na fachada, porque nós começamos a cercear o acesso do traficante, começamos a cercear o acesso daquele aluno que ia lá, mas não estudava, porque ele estava lá para levar droga, para criar tumulto no ambiente escolar. Enfim, então, nós tivemos muita dificuldade para convencer o professor. Alguns o faziam por medo, outros por convicção, de que achavam que o adolescente, qualquer criança, ele dava um murro no nariz do outro, que causava uma lesão grave, mas que aquilo não era motivo para chamar a polícia, independente da razão, por convicção ou por achar que não deveria chamar mesmo, por com medo. Então, eu não sei hoje, porque esse, já tem alguns anos, essa minha experiência, mas, pelo que eu acompanho na imprensa, a situação não melhorou muita coisa, não, acho que, ao contrário, até piorou. E, talvez, continuem os mesmos problemas que nós encontramos lá, dez anos atrás, eles ainda se fazem presentes. Tratar questões de atos infracionais ou criminais como questões pedagógicas, isso não pode acontecer. Mesmo que tratemos como o estatuto exige, se for um ato praticado por alguém com menor de 12 anos, que é uma criança, sequer uma medida sócio-educativa pode ser aplicada a ela. Ele só recebe uma medida protetiva, medida de proteção. está claro na lei, não vou me estender aqui sobre isso, não. E aí que eu chamo a atenção para um problema mais sério que a gente vive. A nossa legislação, por mais que nós nos esforcemos aqui para levar a paz para dentro da escola, ela facilita que a reincidência prolifere. E, quando se sabe que não há punição, ninguém tem nenhum incentivo para deixar de praticar uma conduta que seja criminosa ou seja ato infracional. Então, esse é o primeiro grande problema que a gente enfrenta. Segundo, que a legislação que trata dos nossos alunos em sala de aula, sequer, por exemplo, se tiver mudado, alguém me corrija, por favor. Mas um aluno da escola pública que não vá uniformizado, eu não posso cercear a entrada dele em sala de aula. não é do candário. E a gente percebeu também naquele momento que esse era um motivo que provocava algum tipo de violência dentro do ambiente. O fato de não estar uniformizado. E eu falo dos efeitos do uso de um uniforme que, durante muito tempo, isso foi associado ao militar aqui, que aí não pode usar um uniforme. Isso é a maior bobagem de todos os tempos e muitos acreditaram nisso. E hoje, graças a Deus, que esses grandes brasileiros estão recuperando a estima da população brasileira. Eu faço o exemplo das escolas militares e das cívico-militares que nós queremos colocar aqui. O uso do uniforme é fundamental lá dentro. Dá uma ideia de ordem, de disciplina, de tranquilidade, só pelo aspecto visual. Bom, dito isso e com todas as dificuldades, quando a V. Exª apresenta um projeto desse aqui, essa é a essência do Parlamento. Eu fiz uma leitura não tão acurada como queria, mas o suficiente para eu poder me manifestar sobre alguns pontos. A primeira coisa que eu observei aqui, deputado, no artigo 6º, inciso 4º, A Línea A. O quarto diz o seguinte, a organização de ações educativas, culturais, sociais e esportivas que valorizem o papel da família na formação de crianças e jovens. O senhor não sabe a minha felicidade quando eu observo em um projeto de lei que trata da educação que o legislador tenha o cuidado de citar a família e colocar a família como partícipe importante no processo. Sabe por quê? Porque o patrão da educação brasileira, na visão dele, a família deve ser excluída da educação dos nossos alunos. Então, só por isso eu parabenizo o senhor. Só por isso. do senhor mencionar aqui que a família é parte importante da educação dos nossos filhos dentro da escola. Um outro ponto que eu observei no artigo 2º, atos que causam danos. Vamos lá no artigo 2º. Para efeitos desta lei, considera-se violência na escola. e eu me detive aqui no item 2, a prática de atos que causem dano aos bens dos membros da comunidade escolar ou ao patrimônio escolar. Então, deixa bem amplo. Deixa bem amplo. Porque hoje, não só a violência física entre discentes, de aluno contra aluno, ou entre professor e aluno, seja a agressão de professor para o aluno e de aluno para o professor. e também as agressões psicológicas, as agressões morais que acontecem. Talvez pudéssemos especificar, porque eu acho que é importante. Hoje nós temos violência praticada pela internet? Sim. Mencionar, porque é muito importante e relevante isso em torno dos educandários, o tráfico de drogas. O uso, o consumo de drogas ilícitas dentro dos educandários, que talvez seja um dos maiores problemas que nós enfrentamos. E olha que nós, nesse país, querendo liberar o uso de drogas ainda. Cercear o acesso do aluno à sala de aula ou impedir que ele desenvolva um raciocínio em decorrência da convicção ideológica que ele tenha. Isso é um crime. é uma violência. Cancelar aula para levar alunos a participar de manifestações políticas, não importa qual seja a manifestação política, isso é uma violência contra alunos em sala de aula, principalmente se são crianças e são adolescentes. chamou-me a atenção também, deputado, e eu já falei e vou repetir, o artigo 4º do projeto de vossa excelência. São observadas na implementação da política de que trata essa lei as seguintes diretrizes. um, reconhecimento do estatuto da criança e do adolescente como marco jurídico da garantia de direitos e da promoção de responsabilidades de crianças e adolescentes. raramente se vê isso, deputado, numa legislação que trata dessa questão em se falar de responsabilização de crianças e adolescentes que pratiquem atos infracionais. Por isso também eu estendo aqui os meus parabéns à vossa excelência. Porque parece que isso é tabu em sala de aula. Parece que a geração de professores que nós temos que ninguém fala que a criança e o adolescente que pratiquem um ato infracional muito embora a legislação não permita que a criança sofra seja alvo de qualquer medida sócio-educativa mas tem que se falar na responsabilização sim. Porque esses adolescentes que estão ali na faixa etária de 12 aos 18 anos eles matam estupram espancam professores espancam seus colegas espancam seus pais e todo mundo fica cheio de dedo com muito mimimi para falar sobre isso. Não! Para mim eles são criminosos mesmo e tem que ser tratados como tais. Infelizmente a legislação não permite que sejam tratados como criminosos. Então ele pratica um crime hediondo qualquer um desses que estejam listados lá estupro, assassinato e ele talvez se a gente forçar muita barra ele vai ficar nove meses na internação e vai voltar para matar de novo vai voltar para estuprar de novo. Então essa discussão que nós fazemos aqui de paz na escola ela é muito importante mas ela tem que subir um nível ainda. Nós temos que considerar seriamente a possibilidade de pelo menos em casos específicos ou de crimes hediondos de tratar adolescentes que pratiquem esses crimes como adultos para serem julgados como tais. Porque ele tem 16 anos ele pode votar ele pode escolher um presidente ele pode escolher um deputado um prefeito ele pode ser emancipado para se casar. aí quando ele vai lá pega o 3-8 e mata alguém para assaltar ah não coitadinho isso é um menino ele está na pelo amor de Deus ninguém aguenta isso mais o mundo inteiro fica rindo da gente o mundo civilizado que a gente fica passando a mão na cabeça de bandido. Então deputado para encerrar chamou-me a atenção aqui também o artigo 6º do projeto de vossa excelência mecanismos e procedimentos a serem e fala aqui dos estabelecimentos de ensino no artigo 6º vinculados ao sistema estadual de educação observarão as seguintes diretrizes específicas mecanismos e procedimentos a serem adotados nos casos de violência ocorridos aos limites do espaço escolar observada a lei número 22623 de 27 de julho de 2017 peguei a lei aqui fiz questão porque isso é importante essa lei ela foi aprovada em 2017 e ela trata exclusivamente da violência praticada contra o profissional da educação ocorrido no âmbito da escola pública estadual e considera essa violência como sendo aquela que cause morte lesão corporal dano patrimonial dano psicológico ou psiquiátrico incluída a ameaça e sua integridade a sua integridade física e patrimonial achei muito achei muito pertinente o senhor colocar essa observação porque eu já estou vendo que há uma preocupação do ente estatal e há uma preocupação dos educadores sejam eles professores diretores de tomarem medidas contra aqueles estudantes que pratiquem violência contra nossos mestres nossos educadores que estão lá mas essa essa lei ela diz que acionará imediatamente a polícia militar está certa a polícia ostensiva que tem que vir para fazer o atendimento no caso da ocorrência desse tipo de violência eu acho que a gente tem que ampliar também na violência do aluno contra o aluno e na violência do professor contra o aluno porque acontece também seriam essas sugestões que eu deixaria aqui e dizer que esse assunto da violência no âmbito escolar ele é muito amplo ele não se restringe tão somente a bullying bullying é só uma faceta ela não tem causa só nas diferenças e nas diversidades que eventualmente alguns não aceitam não, ela é muito mais ampla do que isso isso é só uma pequena parte do contexto é por fim deixo aqui para reflexão que a gente adote pelo menos eu já adoto isso eu acho que nós temos que fazer uma revisão em relação a redução da maioridade penal para alguns crimes não para todos e que se poderia adotar no âmbito das escolas uma política de tolerância zero com o ato infracional foi ato infracional chama a polícia adota as providências então para encerrar senhor presidente mais uma vez deputado Carlos Pimenta parabéns pelo seu projeto pode contar comigo com o voto quando ele chegar a plenário que meu voto vai ser favorável para ajudar nessa questão muito obrigado Obrigado deputado eu passo a palavra para as considerações do deputado professor Clayton Presidente só pequena parte antes do Clayton falar primeiro eu queria registrar aqui a presença de vereadores do dia que está aí presidente da câmara Vandão Baltazar os companheiros que estão aí participando lá do Norte de Minas isso é muito importante agradecer aí ao coronel Sandro pelo zelo que ele teve eu acho que isso é muito importante muitas vezes a gente discute algum projeto e você não não tem essa preocupação de aprofundar de tentar entender a alma a essência do projeto então Sandro eu pedi uma assessoria para anotar e pode ter certeza de que nós vamos procurar fazer com que as suas orientações que são infinitamente maiores do que a minha com relação às questões de segurança elas possam constar aí no projeto para ser discutido no segundo ano então obrigado pelo zelo pelo carinho e pela sua preocupação com este projeto obrigado deputado então com a palavra professor Clayton boa tarde senhor presidente boa tarde a mesa eu quero cumprimentar a todos da mesa na pessoa da Iara Félix Pires que representa aqui a Secretaria de Estado de Educação a todos que estão nos assistindo pelos canais de comunicação dessa casa a todos aqueles que se fazem presentes nesse espaço democrático nessa tarde de uma forma especial também como fez o coronel Sandro aos queridos vigilantes aí que tem se esmerado nessa luta digna para voltarem simplesmente ao trabalho de uma forma especial quero saudar o deputado Carlos Pimenta por esse projeto projeto até um dia falei para ele lamentavelmente esse projeto ainda não está em vigência projeto que já deveria ter sido implantado há muito tempo como política de Estado não como política de governo principalmente nesse momento histórico que nós vivemos nesses tempos líquidos onde as instituições as ideias elas têm se esvaído e têm se perdido muito daquilo que foi construído na civilização ocidental como muito bem vai falar um grande pensador chamado Sigmund Bauman eu me recordava dele aqui diante de algumas coisas que eu estava vivendo nessa manhã a casa ela é extremamente plural em todos os sentidos não só no aspecto partidário não só do aspecto de visão do mundo mas também na questão profissional o coronel Sandro como muito bem disse o deputado Carlos Pimenta ele tem uma visão de segurança pública de quem esteve fora dos muros da escola de quem como disse comandou até ostensivamente pelotão pelotão batalhão pelotão batalhão em relação a essas questões que perpassam o projeto eu vou me ater a questão educacional aqui quando eu olho para esse projeto e me vem algumas coisas até para contribuir com o mesmo eu não quero me alongar aqui em algumas coisas deputado mas eu gostaria de contribuir depois com alguns adendos com algumas complementações eu tenho certeza conhecendo muito bem o senhor que não haverá problema nenhum também depois enviar essas sugestões para que possam ser complementadas algumas ideias aqui primeiro que eu fico muito feliz porque se concretiza uma coisa que eu tenho falado muito aqui nessa casa com todo respeito aos representantes aqui das duas secretarias de estado mas é muito claro para mim desde o início dessa legislatura que essa assembleia legislativa ela tem um papel que perpassa a ideia do deputado enquanto legislador enquanto fiscalizador do executivo nós temos acompanhado algumas posturas por parte do atual governo que tem se pautado na austeridade tem se pautado na contenção de gastos mas quando você vai para esse tipo de política se esquece de promover políticas públicas o projeto do senhor é a concretização de trazer para a assembleia de trazer para essa casa a missão de promoção de política pública se o estado não faz se o executivo não faz nós temos que fazer inclusive nós estamos no dia 29 de maio daqui 10 15 dias não me recordo agora a secretária de educação vai estar aqui e é muito bom que ela esteja porque até agora nós não temos a mínima noção de onde a educação de Minas Gerais quer chegar nós não temos a mínima noção de quais são os projetos educacionais para o estado e eu vou te poupar aqui Ara porque eu sei que você tem visão de educação a gente tem te ouvido bastante nessa casa eu sei que você é uma servidora de carreira conhece como ninguém esse estado ao contrário de quem chegou de fora inclusive no aeroporto perguntando para uma pessoa que eu conheço se conhecia um bom livro sobre Minas Gerais para ler sobre Minas Gerais porque não sabia nada do estado então nós vamos dar a ela oportunidade de mostrar alguma coisa daqui a alguns dias porque até agora nada ao mesmo tempo pegando um pouco o gancho do coronel Sandro torna-se muito preocupante a visão do governador em relação a questão de segurança porque esse projeto também fala de segurança demonstrado em uma entrevista que ele deu hoje na hora do almoço a Itatiaia falou de saúde falou de contenção de gás falou de austeridade quando apertaram ele em relação a segurança pública ele não soube o que dizer isso nos preocupa porque nós estamos aqui debatendo um tema que como muito bem sabem os senhores e as senhoras é um tema de grande relevância repito no momento em que nós estamos vivendo onde se espalha por Minas Gerais aqui os membros da comissão de educação são testemunhas disso de agressões físicas o tempo todo contra professores de agressões até mesmo contra a vida atentado contra a vida recentemente de um diretor etc etc então a minha primeira sugestão aqui é que para a Secretaria de Educação e esse papel tem que ser exercido por ela esse projeto ele não se concretizará ele será mais um projeto se não fortalecemos os conselhos municipais de educação primeiro grande passo Yara é esse nós estamos vendo o enfraquecimento desses conselhos municipais até por conta da má vontade de alguns gestores em determinados municípios até porque conselhos incomodam às vezes aliás às vezes não incomoda muito e principalmente um conselho como o conselho de educação que é um conselho os conselhos pelo menos da qual fiz parte os conselhos da qual eu pude estar presente eram conselhos ativos eram conselhos vivos de gente que tinha condição intelectual de debater de discutir de apresentar proposta agora quando nós não temos ainda a noção de quem serão os superintendentes em cada região está demorando muito para isso acontecer fica difícil com que esse tipo de política aconteça doutor Carlos Pimenta você e Ara falaram muito bem de algumas instituições que devem ser parceiras aqui dentro dessa ótica interdisciplinar multidisciplinar multiprofissional da qual o projeto do doutor Carlos Pimenta faz parte a polícia militar que tem um programa fenomenal chamado PROERD que deve ser fortalecido eu sou particularmente apaixonado pelo PROERD o Ministério Público que você citou mas eu queria sugerir também doutor Carlos Pimenta a OAB tem um programa de ensino de direito de palestras nas escolas que poderia entrar aqui a OAB como uma grande parceira da concretização desse projeto inclusive de combate ao bullying é interessante porque o projeto do senhor ele demonstra falei que não ia me alongar mas não tem jeito o projeto do senhor ele demonstra o seguinte quando se investe de fato em educação se dá muito resultado eu vou citar um exemplo aqui essa semana nós tivemos uma audiência pública para discutir a situação das universidades federais dos institutos federais eu sou do sul de Minas de Varginha nós temos em Varginha um Cefete que foi construído numa das regiões mais violentas daquela cidade os índices da polícia militar demonstram que depois subsecretário que o Cefete foi criado naquela região nós tivemos um decréscimo de violência de 87% porque ali você tem uma escola inclusiva gratuita pública de excelência até se fosse cobrar a mensalidade a mensalidade ficaria entre 1900 a 2200 reais por cabeça e detalhe doutor Carlos Pimenta dentro do Cefete tem um projeto parecidíssimo com o projeto que o senhor coloca aqui com discussões relacionadas a cidadania a ética a valores etc etc e também vejo um projeto extremamente importante porque é um projeto não só de proteção ao aluno como muito bem disse o coronel mas um projeto de proteção também ao professor nesse momento inclusive onde se tenta criminalizar o tempo todo a figura do professor então parabéns pelo projeto mais uma vez eu sou um entusiasta desse projeto quero contribuir no que for possível e quero aqui em nome do meu mandato em nome de todos aqueles professores do sul de Minas agradecer ao senhor por essa audácia por essa visão de combate a tantas violências mas o bullying também eu como professor quantas vezes eu vi meninos que estavam prontos para cometer suicídio porque sofreram ali uma violência velada escondida que acontece diariamente muitas vezes a gente tem medo de debater de discutir parabéns mais uma vez doutor Carlos Pimenta e aos vigilantes eu quero dizer o seguinte nós temos feito o nosso papel até para responder aquela questão da provocação inclusive só para constar nós cortamos o jetom da secretária ela não recebe mais a assembleia contribuiu com o que o Zema prometeu que faria em campanha só para deixar esclarecido agora nós não temos o poder da caneta porque se tivéssemos o senhor pode ter certeza como bem disse 90% dessa casa gostaria que os senhores estivessem nas portas das escolas onde o senhor de nunca os senhores nunca desculpa onde nunca os senhores deveriam ter saído não só na porta mas adentro não só tendo uma relação de vigilância mas uma relação comunitária que é o que a gente sabe que os senhores faziam muito bem muito obrigado senhor presidente eu peço a palavra só vou passar a palavra para a presidente da comissão a Beatriz e vou me retirar que estou indo para outra comissão obrigado com a palavra deputado Carlos Pimenta só um minuto só eu também quero agradecer ao professor Cleito as suas contribuições você vê que tudo é um processo de aperfeiçoamento esse projeto ainda vai para o segundo turno e eu pediria a assessoria aqui da casa que pudesse anotar aí tanto as 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 contribuições do deputado coronel Sandro com a sua experiência e do professor Cleito também que está nos nos ajudando muito fui alertado aqui para que estão hoje também da internet e das redes sociais que na época não tinha tanta importância como tem hoje mas nós vamos também analisar e as propostas elas serão apresentadas ao projeto e serão apresentadas para que possam ser discutidas e eu quero estudar também Beatriz uma maneira da gente tentar incluir no projeto a importância do vigilante com a sua pessoa física nas nossas escolas e a gente está aqui hipotecando solidariedade hipotecando apoio mas nós queremos escrever isso na lei para que ela possa valorizar esses vigilantes ou pelo menos um recado formal oficial da assembleia de que nós entendemos que quando se fala o combate à violência quando se fala paz na escola o vigilante tem um papel insubstituível não é um monitor de computador não é uma máquina que vai trazer essa tranquilidade é a mesma coisa quando eu vejo o vigilante eu me reporto a presença do policial militar nas ruas quem não gostaria de estar caminhando pelas ruas e ver a dupla de policiais ali fardados nos protegendo então eu entendo de que acima de qualquer sacrifício de qualquer dificuldade que o estado possa ter não vai ser a presença de vigilantes que vai onerar ainda mais o estado tem muitas outras possibilidades oportunidades de enxugar a máquina de proporcionar economia de aumentar a arrecadação mas nunca tirando da porta da escola o vigilante então nós vamos tentar impedir a nossa assessoria que pudesse nos ajudar nisso a incluir no projeto o nosso recado o nosso sentimento de que para que a gente possa ter paz na escola a gente também tem que ter uma vigilância preparada uma vigilância presente uma vigilância que possa trazer também a tranquilidade nas nossas escolas muito obrigada nós vamos agora ouvir as pessoas que se inscreveram perdi a voz lá no plenário gente desculpa Márcio Fernandes que é vigilante por favor vamos combinar três minutos aonde o senhor quiser a casa é sua em primeiro lugar eu gostaria de desejar boa tarde a todos aqui presentes como a Assembleia é uma casa do povo é um espaço democrático estou aqui não só representando um pai de família pai de aluno que estuda em escola pública mas como também a minha classe gente eu não estou aqui para fazer melodrama entendeu não estou aqui para pedir nada para ninguém a única coisa que eu quero é o seguinte que vocês olhem aqui são dezenas de pais de família que estão aqui a gente está aqui a gente trabalha presta serviço a gente não é só segurança a gente é educador psicólogo entendeu na maioria das vezes a gente a gente abraça a escola como se fosse a casa da gente é a nossa segunda casa na verdade porque a gente passa mais tempo na escola junto com os problemas que os professores passam lá tem professor gente não sei vocês como professor que sabe disso tem professor lá que fica constrangido o professor não consegue dar aula direito o professor ele é psicologicamente abalado porque ele não consegue fazer um bom trabalho porque ele é ameaçado a gente passa eu trabalho eu passo na porta da sala toda hora para dar um apoio para os professores para sentir mais a vontade mas infelizmente nem sempre é o que passa porque esse problema é muito grande entendeu e outra coisa eu já trabalho em vários setores eu estou na trabalho na Secretaria de Educação desde 2006 eu já trabalhei no Magistra todos os órgãos no público que a empresa tem eu passo gente eu fico pasmo de ver se vocês tem dúvida passa no INCRA no Aldo Afonso Pena dezenas e dezenas de carros lá parados gente o que eu fico bobo de ver o tanto de dinheiro que está lá é range é cabine dupla é L200 vai na Magistra na Secretaria de Educação o tanto de carro micro ônibus Sprint é parado lá isso é nosso dinheiro aí pega e vai cortar numa mão de obra de mil e poucos reais do trabalhador que tem várias pessoas que dependem dele é um absurdo eu como eleitor como cidadão gostaria de que vocês prestassem se alguém tem alguma dúvida aqui os deputados as pessoas presentes façam um acompanhamento façam uma visita na escola participa lá vê ouve os professores para saber qual que é a opinião dos professores o que eles passam lá entendeu porque aqui as vezes vocês podem pensar o seguinte a pessoa está aqui para reclamar lógico que eu quero trabalhar eu quero ter um emprego mas vá lá participa lá que vocês vão ver o que o professor passa eu sei que tem muita gente aqui que sabe mas tem muita gente que não sabe a gente lidar com todo tipo de situação e eu peço com a colaboração de vocês que façam alguma coisa pela nossa causa entendeu nós só queremos trabalhar só isso e ajudar a população muito obrigado obrigada Márcio próximo é o Ricardo o senhor quer falar próximo é o Ricardo e a última é a Roseli boa tarde gente dá licença da colinha aqui eu queria parabenizar o senhor deputado Carlos Pimenta pela atitude pelo projeto e também pessoas que nos receberam aqui desde o primeiro dia o professor Betão o professor Cleito o coronel Sandro o Flávio também eu acho que foi deixada uma deixa aqui para a senhorita ali Andressa Yara talvez nós tínhamos a solução dentro de casa e fomos buscar fora não sei mas eu queria colocar uma coisa gente que primeiramente o vigilante eu vou voltar aqui na pau dos vigilantes a maioria são não vou dizer favelados moram em vilas favelas ou bairros perigosos estão sim acostumados a lidar com esse tipo de problema e a partir do momento que tem um vigilante presente na escola ele cria uma identificação com aquela sociedade com aquele bairro com aquelas pessoas as mães as crianças e ele é sim um mediador de conflito porque o dia inteiro nós temos conflito na escola colocando que a senhorita e a senhorita Beatriz também agradecendo sempre esse apoio não tem nem como todos aqui são estimizados com a senhorita colocando aqui toda a recuperação ela é válida sim mas eu queria lembrar também que o vigilante a vigilante aqui a recuperação dele é com a polícia federal ele é dois anos para fazer uma reciclagem dentro desses dois anos ele tem que ser uma pessoa íntegra uma pessoa certa uma pessoa limpa porque se ele discutir com o vizinho dele ali isso gerar uma ocorrência ele vai ter problemas com a polícia federal na hora da sua reciclagem então eu acredito que em dois anos dois anos a vida toda são pessoas que tentam fazer o seu máximo dentro de serviço e fora de serviço então eu entendo também que nós não queremos ser protegidos nós só queremos nosso serviço eu tenho colegas que eu tenho que parabenizá-los eu não trabalho na Secretaria de Educação eu trabalho na rede FEMIG que também foi ameaçada pelo nosso governador Zema tem vários amigos lá eu sei o que é que eu passo dentro do hospital Eduardo de Menezes já passei pelo João ou de Lomberes foram dois anos que eu saí de lá tremendo mas eu gostaria realmente assim que como nossos deputados aqui que é um eu sou filho de policial militar também coronel Samuel Pai Glaucio Pera já falou muito do senhor comigo e ele sabe o que fala que também é um homem saiu no alto excelentíssimo comportamento professor Creito então todo mundo gente eu deixo um abraço para todo mundo mas realmente não vamos deixar nossa Minas Gerais voltar para trás com o Raul Del Rey não vamos avançar que aqui nós temos pessoas calibradas nós temos deputados nós temos nossa assembleia eu particularmente trabalhei no Creio nunca tinha entrado aqui se tão recebido tão bem recebido por principalmente três que estão aqui e sabe quem que eu estou falando e eu também não cairia em cima da senhorita Yara não que ela não merece isso não já foi falado pelo senhor professor Cleito que eu confio na sua palavra que é uma pessoa do bem e sabe o que está falando ali ela foi colocada infelizmente para escutar a palavra mas de nós vigilantes elas não vão escutar não porque nós só queremos nosso emprego reconhecimento então é isso gente é pouca coisa para falar mesmo mas fica aqui viu professor Cleito fica no coração de todos os vigilantes aquele apoio incondicional desde o primeiro dia perguntar para a gente como que está bom dia o que está faltando isso aí está gravado no coração de todos aqui e nós acreditamos sim nessa casa aqui e um recado para o governador Zema eu particularmente não votei não votei mas não votei não votei não votaria eu queria falar para ele o seguinte nós queremos nossa Minas Gerais está avançando nós não queremos retroceder mais não não pode ser um governo assim ele tem que debater com os senhores eu escutei de deputado aqui que viu Zema em janeiro você imagina nossa sociedade então então é só isso a gente não aguenta o peito fica cheio para falar assim nós queremos só paz nas nossas escolas nós não queremos mais banho de sangue e não queremos o desemprego porque o vigilante que ele nasceu para ser vigilante aqui ele não vai saber ser bandido não ele quer trabalhar dignamente e sustentar sua família dignamente é isso aí gente muito obrigado boa tarde a todos obrigada muito obrigado tudo é válido tudo é válido obrigada Ricardo e só lembrando só lembrando que na quarta-feira da próxima semana na reunião ordinária da comissão de educação nós teremos uma audiência pública que vai debater nessa situação específica conforme determinação e da secretária do encerramento do contrato e a responsabilização dos diretores de escola porque às vezes é isso a gente não não conversa no seu conteúdo sobre alguns problemas e quando eles chegam no dia a dia aí já não tem como rever porque já chegou já as medidas administrativas foram tomadas então acho que é nosso papel também puxar a responsabilidade de debater as consequências disso com os diretores e com as diretores de escola se eles estão cientes de mais essa sobrecarga de trabalho mais esse acúmulo de função sem mudança na estrutura inclusive eles não terão melhores condições de trabalho nós vamos ouvir a Roseli Roseli seja bem-vinda muito obrigada com você a palavra bom voltando a questão da educação em primeiro lugar agradecer ao Carlos Pimenta e cumprimentar a mesa em nome dele por esse excelente projeto que volta realmente as raízes que incluem a paz a família a comunidade o todo porque sem o todo nós não vamos a lugar nenhum mas eu gostaria de lembrar que tudo de tudo que quem não sabe história acaba repetindo os mesmos erros o problema da educação no Brasil é de raiz ou alguém acha que os jesuítas vieram aqui para educar o povo eles vieram apenas para educar os filhos dos fazendeiros depois nós tivemos a reforma pombalina que também foi um fiasco a laurenciana e por aí afora vários fiascos porque a educação no Brasil é o verdadeiro sucesso como dizia o nosso grandioso Darcy Ribeiro agora imagina Minas Gerais o estado de Darcy Ribeiro buscar um secretário de educação fora de Minas Gerais então aí você já vê que há um disparate então voltando lá a questão da educação a nossa educação ela sempre foi feita pela elite para que o povo vivenciasse aquilo como professora diretora de escola particular e diretora de escola pública eu digo o seguinte é claro que o sonho nosso seria uma escola sem violência sem precisar de vigilante mas não é isso que acontece não é a escola que está violenta é o mundo que está violento é a família que não não protege os seus filhos com questão a educação com questão aos programas que assistem porque se você vai desde os programas infantis é só arma é só matar os programas infantis hoje são só isso então quer dizer nós precisamos de ter muito cuidado com tudo que nós faremos daqui para frente com relação a educação houve projetos fabulosos sim eu fui cria de um colégio universitário do professor Aloysio Pimenta que não serviu para o Brasil mas serviu para a Unesco nós tivemos 510 IEPs construídos por Leonel Brizola com escola de tempo integral mas tempo com professor porque eu acho que está se generalizando muito o termo professor hoje o cara ensina a cortar cabelo é professor gente tem professor e professor então nós temos que ter uma diferenciação disso eu estava comentando com o meu colega ali Afonso também diretor do Tiradentes eu falei assim como diretora de escola ou professora seja da escola particular ou da escola pública eu nunca sofri uma ameaça porque eu acho que você tem que saber como lidar com a criança e o adolescente o adolescente eu falaria para você o seguinte não sei tratar com criança mas o adolescente era a minha praia eu trabalhava com o segundo grau o adolescente você cativando o adolescente você leva o adolescente ao progresso ao sucesso total então é isso que você colocou Carlos Pimenta no seu projeto paz família comunidade porque nós temos às vezes a gente brincava que muitas vezes primeiro nós temos que educar a família para depois educar o aluno e realmente muitos pais precisam de ser chamados à escola para aprender um pouquinho como lidar com seus filhos sucesso e eu espero que eu ainda consiga ver o sucesso na educação do Brasil muito bem muito obrigada obrigada pela participação pela grande contribuição que a senhora nos deu pela aula uma aula aqui também no tempo do parlamento mas foi uma aula as nossas inscrições já nós ouvimos todos que quiseram falar eu passo a palavra agora ao autor do requerimento e também do projeto de lei que nós debatemos deputado Carlos Pimenta é porque eu tenho que ir na outra comissão fazer a conclusão porque ele já sabe o que eu penso do projeto deputado coronel para concluir dizer mais uma vez deputado a felicidade que só teve de propor esse projeto aqui na casa acredito que deve ter a unanimidade de todos os parlamentares se vossa excelência julgar prudente e oportuno acrescentar aquelas sugestões se forem válidas e no mais agradecer a oportunidade de poder estar aqui rever os amigos vigilantes mais uma vez poder participar de uma audiência tão relevante para a educação eu gosto do tema tenho a minha visão específica procuro mesmo aqueles que tem ideias divergentes eu procuro aproveitar o máximo que essa divergência pode contribuir e assim a gente vai levando o nosso parlamento então mais uma vez parabéns obrigado por ter me permitido fazer algumas singelas considerações aqui sobre o seu projeto uma boa tarde a todos obrigado presidente eu vou me retirar eu vou me retirar porque eu vou na comissão de direitos humanos agora um abraço para vocês deputado Carlos Pimenta com a palavra eu quero só também encerrando a minha participação agradecer aí a Beatriz aos deputados que participaram coronel Sandro professor Cleito a vocês que estão aqui hoje eu tive uma uma aula aqui dos vigilantes mostrando dignidade mostrando compromisso comportamento isso é muito importante e o que eu falei aqui nós vamos tentar Beatriz tentar incluir no projeto essa cláusula isso é muito importante para nós tem uma cidade no norte de Minas chamada Bocaiúva não sei se vocês conhecem Bocaiúva tem o capitão Bruno Bruno Gonçalves capitão da polícia militar ele não se limitou as suas ações como capitão ele criou um programa chamado lutando pelo bem e ali à noite nas dependências do quartel do batalhão da polícia militar ele funciona à noite com aulas de jiu-jitsu com aulas de capoeira de karatê e vocês não imaginam a transformação que teve no meio da juventude lá de Bocaiúva jovens que eram considerados problemas ele captou esses jovens e levou para dentro né do programa ele extravasava toda aquela força que ele tinha aquela vontade aquela energia toda e começou a multiplicar são mais de salvo engano mais de 300 jovens que frequentam esse programa e a inscrição talvez é mais de 300 ou mais de 600 que querem participar mostrando claramente que com ações oriundas da própria sociedade experiência da sociedade Vandão nosso vereador lá de Jequitaí você consegue fazer transformações nós temos que a obrigação de dar a nossa contribuição principalmente para essa juventude que está aí a nossa querida amiga ali na sua fala ela foi muito feliz a cultura hoje que as crianças tem os jovens tem a cultura da violência você pega um videogame de 100 videogames que tem 99 o cara tirando matando decepando a cabeça das pessoas quanto mais mata mais ele salta de nível que é o negócio todo e isso aí atrai a juventude por que não utilizar tudo isso para o bem por que não a escola pode ser a protagonista de tudo isso nós temos que fazer da escola o centro porque é na escola que estão nossos filhos no momento em que seu filho está na escola durante 4 horas 6 horas por dia você não sabe o que está acontecendo na escola então nós temos que confiar na escola nós temos que contribuir para uma escola que possa ter programas que possa ter participação que possa atrair a juventude não é só a cartilha do beabá somar diminuir multiplicar que isso atrai a juventude não você tem que ter uma escola interativa isso é muito importante daí a importância da escola em tempo integral verdadeiramente em tempo integral então eu queria dizer da minha alegria eu estou muito feliz nós vamos fazer as modificações eu peço aí a minha assessoria assessoria da comissão que nos ajude nisso aqui e poder trazer um projeto atualizado para a sociedade mineira fazer com que esse projeto não seja mais um projeto que é votado aqui que é esquecido pelo poder executivo é lutar como eu faço na comissão de saúde da qual eu sou presidente voto um projeto eu cobro eu estou lá cobrando eu estou lá chamando a atenção olha esse projeto foi votado tem que ser implementado tem que ser promulgado tem que ser efetivado nós temos que fazer tudo isso eu tenho netas minhas filhas hoje já são todas formadas são todas médicas tenho netos netas que vão para as escolas e da mesma forma que eu almejo uma escola de segurança uma escola sabe que possa verdadeiramente ensinar os nossos filhos e eu também luto pelos filhos das pessoas estudei e repito na escola pública não só do primeiro ano do curso primário naquela época curso primário depois o ginásio depois o científico depois me formei na escola pública eu quero uma escola pública que traga principalmente oportunidade para todos e você não tem escola se você não tiver tranquilidade e não dar tranquilidade tem uma pasta ali que está aqui com todos os índices de criminalidade estupro na porta das escolas a venda de drogas na porta das escolas dentro das escolas violência bullying o nível de suicídio entre jovens gente vocês não imaginam o que é que isso está acontecendo lá em Montes Claros foram muitos jovens que desanimados desiludidos com a vida ainda adolescentes ou pós-adolescentes pulam de prédios morrem não tem hoje substância então duas três coisas são importantes a família a sociedade e ele lá em cima que é Deus para que a gente possa estar sempre pedindo nos integrando nos entregando a ele eu acho que isso é muito importante a família em primeiro lugar e a nossa juventude não vai para frente se nós não tivermos uma família unida capacitada integrada e nós tivermos boas escolas então muito obrigado a vocês e nós vamos procurar de todas as maneiras fazer com que este projeto seja realmente um grande projeto aqui para a sociedade mineira muito obrigado agradeço deputado nós vamos às considerações finais da Andressa que aqui é subsecretária de prevenção à criminalidade e aqui nesse ato representando o secretário de estado de segurança pública bom queria agradecer a casa agradecer aos deputados colocar à disposição deputado Carlos Pimenta a política de prevenção especialmente no item que fala no projeto de lei sobre a construção de planos de prevenção à criminalidade e enfrentamento à violência dentro das escolas a política de prevenção tem uma experiência de 15 anos dentro dos aglomerados então eu acho que se conseguir incluir a política de prevenção como parceiro no projeto para ajudar na construção desses planos que não se limitem ao ambiente escolar mas que pensem a comunidade como um todo a gente está à disposição e agradecer a parceria o cuidado de todos a escuta e dizer que o nosso empenho e a nossa luta é para que os jovens e as crianças sejam cada vez mais bem atendidos e o que puder ser feito para que o ambiente escolar seja mais tranquilo mais pacífico tem nosso apoio muito obrigada obrigada nós vamos ouvir agora o Flávio para as suas considerações finais eu quero agradecer a todos guerreiros e guerreiras que sempre estão na luta com a gente agradecer pela iniciativa do deputado da deputada Beatriz de todos que estão aqui presentes e gostaria de convidar você sociedade mineira pais, mães você que tem seu filho na escola estadual participe conosco da nossa audiência no dia 5 do 6 às 9 horas da manhã na quarta-feira onde nós vamos debater a retirada que o governo quer fazer dos vigilantes das escolas e isso não pode acontecer porque vai abrir um precedente terrível para a sociedade como a Andresa falou que temos que estar imbuídos não somente dentro das paredes ali das escolas e Andresa os vigilantes estão nesse propósito os vigilantes sempre conversam com os pais sempre conversam quando dá com os alunos e nós temos uma relação muito boa não só dentro do Perim mas fora também na comunidade e somos bastante respeitados pelas comunidades onde nós atuamos e temos vários projetos também para que nós temos uma educação forte porque nós queremos ver isso também para os nossos filhos que nossos filhos estão ali dentro das escolas também e eu torno a falar com toda a sociedade mineira nós não estamos aqui somente para lutar pelo nosso emprego nós estamos aqui para lutar por uma educação forte e para isso acontecer precisa sim de uma segurança firme e em loco não adianta câmeras não adianta somente a PM lá com todo o seu esforço verificar ali dar uma passada não adianta porque a nossa profissão foi criada para estar ali em loco 24 horas por dia e nós conhecemos ali os meâmeros daquela escola e daquela comunidade que nós atuamos então nós fazemos um papel essencial não desvalorizando câmera circuito interno as outras ajudas que possa ter mas nós somos criados e especializados para estar ali então que Deus abençoe a todos que Deus abençoe o nosso estado e muito obrigado o Flávio nós que agradecemos na próxima semana nos encontramos no debate sobre a questão da segurança nas escolas essa decisão do governo de encerramento do contrato porque nesse caso aí nós temos duas questões nós temos a própria secretaria de estado que precisa fomentar esse ambiente que você muito na fala deputado a comunidade precisa confiar na escola e a nossa busca precisa ser essa mesmo a escola é um lugar de confiança tem que ser um lugar de confiança da comunidade e o anúncio do encerramento do contrato aconteceu um dia depois daquele massacre na escola em Suzano nós ficamos assim eu absurdados opa como assim um dia depois cria na comunidade uma sensação de insegurança foi esse o sentimento geral em relação a isso então acho que pensar esse processo de educação na sua totalidade das questões pedagógicas a condição de segurança a Roseli ela trouxe muito bem nós estamos num mundo de violência nós estamos num mundo em que as pessoas pregam a violência como forma de viver a violência como forma de fazer política e se você não tem processos que sejam preventivos você só vai depois ficar com as consequências então tem um processo da educação que de fato eu concordo com vocês parabéns pela luta não teve resposta não tem resposta é de fato é isso vocês tem um apoio da maioria dos deputados estaduais não tenho dúvida que se nós fizéssemos uma pesquisa hoje as comunidades no entorno das escolas afetadas pela decisão da secretaria também apoiam vocês e mesmo assim mesmo com todo esse processo é como se ele não existisse é como se nós não estivéssemos falando nada tem essa questão da escola que nós precisamos pensar lá na sua totalidade porque enquanto nós não fizermos isso nós ficaremos só com as consequências aí a consequência da violência a consequência de uma morte a consequência dessa sensação de insegurança de instabilidade para consequências ainda mais graves e tem um outro aspecto que precisa também ser discutido que é o direito ao emprego é o próprio governo gerador do desemprego nós aqui discutimos várias vezes a situação de vocês mas também discutimos a situação da MGS dos trabalhadores da MGS que estão sim sendo demitidos são nove mil profissionais da educação que foram não foram contratados eu hoje conversava com um professor que buscava respostas Beatriz esse ano eu só fiz inscrição para a escola de tempo integral porque as inscrições são separadas quer dizer que ele está desempregado gente e sem possibilidade de concorrer porque ele muita gente fez essa opção optou pelo programa e fez a inscrição para ser contratado no programa e não no ensino regular e mesmo e o governo então faz um processo que resulta em nove mil demissões que nós soubemos pela imprensa porque quando questionados a secretária a secretaria não nos informou em audiência pública vocês estavam aqui mas a imprensa noticiou nove mil demissões então nós temos esse segundo aspecto nós estamos aí no Brasil hoje com 28 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas ou que desistiram de procurar emprego gente o Brasil voltou a ter esse grupo social daqueles que buscam 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 emprego e não conseguem nós precisamos falar disso porque essa é a vida concreta das pessoas nós ficamos num pedestal palavras maravilhosas cortesias maravilhosas mas numa distância da vida concreta das pessoas que as pessoas então não veem na política nenhuma representação porque ela não escuta nada que dialogue ou pelo menos denuncie os problemas que ela está vivendo nós tivemos outro dia uma audiência com a participação dos petroleiros do debate da defesa da Petrobras em que eles trouxeram números alarmantes de famílias mineiras que voltaram a utilizar métodos alternativos ao gás porque ela não consegue comprar o gás com a regularidade necessária na sua casa e em função disso o aumento do atendimento nos hospitais em relação a queimadura porque as pessoas estão queimando ao manusear ao fazer fogueira é assim as pessoas estão fazendo essa opção nós vamos conversar sobre isso então assim eu acho que a questão dos vigilantes me permita essa observação tem dois aspectos que são essenciais que é pensar na escola e é pensar no estado como aquele o governo estadual como aquele que promove o desemprego quando nós ouvimos essas pautas de menos estado do estado tem que se retirar de várias coisas nós estamos tirando de quem quais são as escolas que ficarão sem a vigilância em que locais elas estão a que público elas atendem quem sofre as consequências disso que nós estamos conversando aqui então nós precisamos é o contrário nós precisamos de mais estado na vida das pessoas que garanta educação com qualidade com segurança que garanta saúde que garanta direito à previdência que garanta o direito à segurança pública que garanta o direito ao saneamento básico nós estamos falando disso então não é pouca coisa esse debate e essa persistência e por fim eu quero partilhar com vocês esse sentimento já fizemos muitos movimentos minha origem é sindical de luta sindical e já fizemos muitos movimentos em que a maior batalha era a batalha contra a tentativa de invisibilidade que o governo tentava impor a gente nós fizemos acampamento na porta do Palácio das Mangabeiras eu já dormi na porta do Palácio das Mangabeiras nós já fizemos ocupação nós já fizemos muitas coisas muitos processos para dar visibilidade ao que o governo tenta fingir que não existe ou que não está acontecendo então quero com isso dizer que vocês podem sempre contar com o nosso mandato em tudo o que for necessário para que nós possamos rever esse processo que a secretaria está fazendo depois do massacre de Suzano nós deveríamos ter tido o governo do estado aqui na Assembleia dizendo olha como nós vimos lá como já aconteceu outro dia um diretor aqui de uma escola da região metropolitana Joatuba sofreu uma tentativa de assassinato dentro da escola dentro da escola então o governo deveria ter chegado e dito olha a situação é essa identificamos tais circunstâncias então nós vamos melhorar nós vamos possibilitar uma ampliação de processos de segurança da escola segurança pública combinada com políticas públicas porque não adianta só a segurança se a gente não discute políticas públicas nas nossas comunidades a escola muitas vezes é o único território público que aquela criança ou adolescente tem acesso não tem o investimento em espaços coletivos em espaços públicos o rolê é no shopping não é porque a meninada quer exibir no shopping o rolê é no shopping porque muitas vezes é o único lugar de lazer que aquela região possui porque não existem não existem políticas que fomentem o lazer público espaços coletivos a Vale por exemplo acabou de pegar para a construção de uma minha capacidade de emendar um assunto no outro é fabulosa mas a Vale acabou de pegar um terreno lá em Macacos para fazer a construção de uma escola provisória era importante a escola provisória porque as mães não aceitavam que os filhos permanecessem onde estavam estava muito próximo da mancha da lama caso tivesse um rompimento mas onde qual foi o terreno o território que a Vale pegou onde tinha uma quadra que era o único lugar coletivo da comunidade a comunidade perdeu um lugar coletivo que era o único lugar que as crianças diziam é o único lugar que minha mãe deixava eu ir que era só descer uma escada era uma coisa meio a comunidade perdeu o espaço e não devia ser isso para compensar uma reparação você perdeu um espaço então com tudo isso quero dizer contem conosco a comissão de educação vocês sabem que a gente tem feito processos coletivos de escuta permanente e ficaremos firmes nessa luta e nessa cobrança e nessa denúncia até que os problemas sejam resolvidos está bem? gente aquela e agradecemos então a presença da Yara da Andressa da Denise da Valéria da Júlia do Flávio as contribuições da Roseli do Ricardo e do Márcio aqui nessa audiência pública e de novo vou agradecer ao deputado estadual Carlos Pimenta por ter trazido esse debate à nossa comissão ao propor ele é autor do requerimento e nos propôs essa reunião aqui essa audiência pública então eu preciso dizer agora para vocês que foi cumprida a finalidade da nossa audiência pública a presidência então já agradeceu todos os convidados vai encerrar os trabalhos e convocar para a reunião ordinária da próxima quarta-feira às 9h30 da manhã então muito obrigada e nós nos encontramos na próxima reunião a próxima reunião a próxima reunião Obrigada.